Isso aqui? Antigamente era tudo mato, não era? Carrascão. Mas foi o que que matou? Morreu de velho? E o bicho era breandão, mas decidiu fazer medo. E a terra estava molhada. Se não tivesse, não teve coisa não. Estava embregado. E viu a chuva de vento no dia de noite. Eu vi a pancada, foi no dia que eu levantei e o bicho estava virado no chão. A culpa é raiz. Era velho? Era um dono de ter maior que aquele lá do Ijeito. Não tem nem madeira mais. É? Não tem nem as madeiras mais. Madeira o que? Eu venho a casar de novo. São cinquenta anos. Eu venho a casar de novo. Isso aqui é tudo aberto. A carrasca, a casa era no meio do mato. A casa era no meio do mato. Tem um carrinho. O carrinho é um dia. O carrinho é um dia. A estrada fora passava. Passava o Iberã aí assim. Sai do meio dessa caixazeira. Que ia lá para baixo. E ficou tudo. É que hoje não chove em Golan. É? Hoje não chove em Golan antigamente. A chuva quando vinha antigamente ainda era. No meio dessas carrascas aí. Chuvia. Chuvia mais. Sempre era mais bom de chuva. Chuvia mais grosso, não era? Era. A chuva também. Hã? A chuva também. A chuva também. A chuva também foi que eu não vi. Hã? Antigamente chovia mais que hoje. Tempo segurava mais água. Hã? 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 A enchente que deu em 2000. Foi chuva grossa que deu enchente ou o que foi? 2000? Sim. Hã? 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 Mas nunca deu uma enchente dessa. Igual para arrancar a ponta, nunca deu mais. Antigamente é que dava bastante cheio. É isso aí pessoal, vamos ouvir o canal aí. Já se inscreva aí. Deixe seu like aí para te ajudar o canal aí pessoal. Esse aqui foi meu vô contando a história de antigamente aí. Das chuvas que dava antigamente aí. Meu vô. Tá indo? É isso aí, até o próximo vídeo.